E muito boa noite a você que nos acompanha através do Facebook da Bareri Rádio Clube, facebook.com barra Bareri Rádio Clube e também a você que nos ouve através dos 570M da Clube. Seja muito bem-vindo, agora sim, agora vamos direto e conversar com o vereador Paulo Grigolin, ele que está com a gente por videoconferência. A ideia da gente estar entrando aqui ao vivo com vocês essa noite é para bater um papo realmente com o vereador, um pouquinho do trabalho dele, de como ele está desenvolvendo. E você que está do outro lado é peça fundamental mandando a sua pergunta. Na primeira vez que nós conectamos aqui tivemos um pequeno probleminha técnico aí com a conexão do vereador Paulo Grigolin foi restabelecido e agora a gente vai. Ao vivo tem dessas coisas, não é? Não é aquele negócio de ao vivo acontece essas coisas? Ao vivo acontece essas coisas, né? E nós estamos aqui então de volta. Agora são 19h57 dessa terça-feira e a gente já vai saudar mais uma vez aqui o vereador Paulo Grigolin que está com a gente por videoconferência. Boa noite, vereador. Prazer falar com você. Agora chegou para valer, né? Agora conectou novamente aqui a internet. Boa noite a você. Boa noite a todos os ouvintes da Barilha Rádio Clube. A grande audiência que vocês têm. A gente sempre tem o prazer muito grande de estar presente com vocês aqui. Agora tá jóia, vereador. Agora dá para ver e ouvir normalzinho. Agora dá para trocar uma ideia bem legal, viu? Ô Greg, vamos lá então. Começando com esse bate-papo, na verdade eu gostaria que você já iniciasse falando um pouquinho do seu trabalho na Câmara Municipal, né? Você que é vereador de primeiro mandato, como eu disse já no primeiro vídeo aí que teve interrupção por conta da internet. Vereador de primeiro mandato, entrando no oitavo mês de mandato e eu queria que você falasse, é o que você esperava? Ser vereador é aquilo que você imaginava que é ser vereador? Diego, a gente acompanhava algumas sessões, acompanhava o trabalho. A gente até como policial participou de várias ações que eram relacionadas à fiscalização, né? Você sabe que várias ações da polícia são voltadas à fiscalização até com o horário público, com as ações públicas, né? Gerando até inquéritos aí contra algumas pessoas. Então a gente imaginava que fosse mais ou menos isso. Quer dizer, vamos lá, vamos entrar na Câmara, vamos investigar o que está acontecendo, vamos ter acesso aos documentos, vamos fazer essa verificação em loco. Mas a coisa é mais abrangente, né? Envolve muitas outras vertentes aí, é um leque muito grande. Além de fazer a fiscalização, você tem a responsabilidade de responder agora... Eu não ter isso sempre que você questionar sobre a vida. Agora sim, voltou aqui a conexão com o vereador Deu uma travadinha aí no finalzinho Se você puder repetir, por favor O final da sua fala Então, como eu estava falando A gente esperava que era de um jeito Mas o leque é muito mais abrangente A gente é cobrado Na rua pelos nossos eleitores E por que a prefeitura está assim Ou assado, por que a Santa Casa está assim Ou assado Por que as ruas estão esburacadas ou não O que vai ser feito, o que a gente tem cobrado Então é muito mais abrangente Do que uma mera fiscalização As ações dos vereadores Envolvem muito mais coisas Ligadas à própria administração Já se arrependeu de ter se candidatado Ou ainda não? Não, não, não São 33 anos de polícia Que a gente serve ao público Querendo ou não, a gente tem trabalhado Nesses 33 anos de serviço ao público E é uma continuidade É uma continuação disso daí Só que é um ambiente diferenciado Não, mas não me arrependo não Porque o que a gente puder ajudar A gente vai ajudar O Greg, você já até propôs Alguns projetos Do começo do ano até aqui E alguns estão tramitando Outros aprovados Queria que você falasse um pouquinho Da importância desses projetos aí Para a comunidade Eu me lembro de um mais recente Que é com relação A regulamentação Desses guardinhas de rua Que parece que é algo tão simples Mas você que tem ligação Com a segurança pública aí Pode dizer para a gente A importância dessa regulamentação aí Principalmente para o cidadão de bem Que está contratando O serviço dos caras Sim, porque Qual o grau de importância Da regulamentação desse pessoal? Esse pessoal que trabalha Como vigia noturno Ou como vigilante de rua Como muitos falam Ele é na verdade Uma extensão do braço das polícias Ou seja, ele está exercendo Uma função de colaboração Até no sentido de coibir o crime Então ele é um colaborador Das forças policiais Por isso que tem que haver Um filtro muito forte Em cima de quem vai ser admitido Para exercer essa função Esse decreto Esse projeto legislativo Que eu fiz Foi para justamente Deixar em ordem Essa função Regulamentada Ela tem uma regulamentação estadual Que ela deve ser cumprida E eu joguei isso aí também Em âmbito municipal Ou seja, quem não estiver Regulamentado Estadualmente Não vai poder exercer Essa atividade localmente Esse cadastro estadual Visa filtrar essas pessoas Então De documentação completa A origem do serviço Como vai Nós estamos mais uma vez Com um probleminha técnico Na conexão do vereador Paulo Grigolin Lembrando que nós estamos Fazendo essa entrevista Pela internet E o vereador está conectado Com a gente Por videoconferência Vereador, está de volta aí Pode concluir o seu raciocínio Por favor Onde parou o assunto aí Você estava falando Que é importante Esse cadastro Junto ao governo do estado Em que exige O antecedente criminal Então como esse cadastro estadual Exige toda a documentação É um pré-filtro E na questão municipal Essa legislação Que eu acabei criando É para que toda essa documentação Estadual seja Seja levantada Durante o cadastro Dessas pessoas Como profissionais Dentro do município de Bariri Então só vai exercer Essa atividade Quem já passou Pelo pré-filtro Do cadastro estadual Que pé que está Essa lei hoje Na Câmara Municipal Vereador? Foi aprovado Agora tem que Entrar em vigor Tem que ser editada Tem que ser Colocada já Em funcionamento Já vai entrar em vigor Agora que entrar em vigor Já pode ser cobrado Os itens Que estão constantes Lá no projeto Compete ao prefeito Fazer então Essa regulamentação Da lei E botar ela em vigor É isso? Isso Agora ela tem que ser Editada e colocada em prática Tem uma expectativa Para quando isso Será colocado em prática Ou aí depende Realmente do executivo? Como não é Uma coisa muito complexa Depende só de Liberar o cadastro Da prefeitura Para fazer essa atualização Eu acredito Que em meses Um, dois, três meses Isso aí já Esteja em funcionamento Legal O Greg Nós também Estamos acompanhando A Câmara Em especial Um colega seu De Câmara Que é o vereador Pastor Ed Carlos Que ele tem Dado uma avaliada Bem a fundo Na questão Do plano plurianual Que é o PPA O famoso PPA Que está tramitando Na Câmara Municipal O que você acha Disso que está acontecendo Desse PPA Que foi enviado O vereador Pastor Ed Carlos Afirma que é uma cópia Do PPA anterior Que era de outro efeito O mandato Você chegou a ver Ter contato com isso O que você tem A dizer a respeito Eu acho que Essa parte do PPA O plano plurianual Ele é o Destaque Dos quatro anos Ele é o maior Projeto O maior Projeto Que pode ser dado Atenção Atenção tem que ser especial Em cima disso daí Por quê? Porque lá Nesse Plano Estão As receitas Que o município Espera receber E os gastos Que o município Espera fazer Em quatro anos Ano a ano A questão De ser cópia Eu sei Que esse plano Ele é gerado Num programa De computador Que é o mesmo Que era usado Anteriormente Então esse Programa De computador Ele tem as raízes Ele tem os itens Que são ali colocados E os valores São colocados Em cima Desses Desses itens Então não se muda Muito os itens Nós só achamos Que deveriam ser Criados novos itens E subtraindo outros Certo? Então Dar mais atenção A certas áreas Que são a social Educacional Segurança Inclusive Segurança Que é a minha área Tem somente ali A questão De Defesa civil Ali não está Incluído A questão De monitoramento Por imagens Questão De vigilância Questão De outras Aplicações Na área De segurança Então é uma área Que a gente sentiu Também Então a análise A fundo Desse plano Ele chegou Um pouco atrasado Para a gente Deveria ter vindo Antes Porque a análise Deve ser Profunda Profunda São valores Que o município Vai aplicar E a gente Achou algumas distorções Nessas aplicações Inclusive Nessa reunião Que foi feita Eu pedi lá Para que o executivo Abrisse uma agenda Para que a gente Conversasse Em cima desse plano E é o que vai ser feito E nós vamos Nos dedicar bastante Acho que todos os vereadores Estão preocupados Com essa questão E todos vão conversar Com o executivo Para alinhar Esses valores Para que seja O dinheiro aplicado O mais corretamente possível Essa discussão Não era para ter acontecido Antes, Greg? Antes Antes Esse plano Esse projeto Esse plano Pro Lenor Já era para ter chegado Antes para a gente Para ter o tempo De análise Certo? Agora Paciência Agora a gente vai Debruçar em cima dele Inclusive Acho que todos os vereadores Estão lendo Fazendo anotações Já ocorreram Algumas modificações Que eu estou sabendo E vamos conversar Mais ainda Com o executivo Para alinhar Bem esses valores Não dá para fugir muito Da questão de totalidade A gente sabe Que a arrecadação Do município É mais ou menos aquela Durante o ano E durante o quadriênio Mas dá para distribuir Melhor esses valores Com certeza Você acha que Ele ter chegado Na câmara Da forma que chegou Foi de fato Uma falha Do executivo Ou não tinha Como ser de outro jeito? Bom Deveria ser Um pouco mais adiantado Como é uma Uma nova gestão Eu Até Sei que A experiência Não é muito grande A própria equipe Que cuida Isso daí Não tem uma experiência Muito grande Como Estar na primeira linha Era o pessoal Que estava Meio atrás E agora está assumindo Essa posição De primeira linha Eu acho que isso aí Eu acho que isso aí Pode ter assustado Um pouco E causado Algumas dúvidas Então a gente Leva em consideração Isso daí Mas Se uma administração Quiser ser bem feita Ela tem que realmente Andar a passos largos Ela tem que Ser dinâmica E eu acho que Esse dinamismo Geraria um plano Que chegaria Para a gente Mais cedo Seria muito importante Que ele chegasse Mais cedo Há uma Uma vontade Do executivo De corrigir Os defeitos Que vocês apontarem No PPA Que porventura Apontarem? Sim Mesmo na reunião A gente sentiu Isso daí E a gente sente Que eles estão abertos A A opiniões Opiniões E Mais uma vez Estamos com um probleminha De conexão Aí retornou agora Ô Greg Pode repetir Por gentileza Você estava dizendo Que eles estão abertos A sugestões Que teve uma reunião Isso Estão abertos Inclusive Se colocar na disposição Para que Os vereadores Entrem em contato Com as equipes Para que Dêem suas opiniões Para que Seja feito Qualquer Reajuste Em cima dos valores Que estão ali Elencados Na medida do possível É claro Aproveitando Que a gente entrou Nessa seara Do executivo E também Você citou A falta de experiência Que talvez Tenha colaborado Para isso Eu queria que você Tivesse uma pequena Avaliação Do que você está Vendo até aqui Do executivo Greg São oito meses Já começando Nesse mês Agora De trabalho Você disputou Eleição Por outro grupo Um grupo Que ficou Em segundo No caso E hoje Está ali Como vereador Em alguns pontos Até alinhado Com a atual administração Em outros Acaba discordando Eu queria que você Desse só a variação Está no ritmo Que era esperado Que tivesse O executivo Eu acredito Que não 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 por má vontade Não por má índole Não por Falta de De caráter Ou alguma coisa Nesse sentido Ela realmente está A gente está sentindo Que é uma administração Que apesar Da vontade Está patinando Em alguns trechos Certo As diretorias Estão tentando Fazer o melhor possível Mas a gente sabe Que a experiência Também é importante A experiência Conta muito Nessa hora Você ter conhecimento De como funciona Uma estrutura De uma prefeitura De como funciona A estrutura Da sua pasta A prefeitura De Barili Precisava realmente De uma renovação Isso não é Não tem nem sombra De dúvidas As equipes Gestoras As equipes De direção A própria Chefia do executivo Precisava urgente Evidentemente De uma oxigenação De uma nova força De uma nova linha De trabalho É aquilo que eu disse antes Eu quero crer Que passado Esse tempo De adaptação A gente teria que Trabalhar Esse resto Do tempo Esse mais Três anos E meio Ou pelo menos Três anos Já sem Essa desculpa Essa daí não vai poder Mais ser aceita Então eu acredito Que tenha toda Boa vontade do mundo Tenha todo Todo desejo De que a cidade Progrida Só que tem Que se buscar Uma excelência No trabalho Seja mudando Equipe Seja fazendo Novos objetivos Seja trabalhando Com outra linha Ou procurando Um outro caminho Mas o que não pode ter É letargia Dentro da administração pública Tem que ser Corrido Não tem desculpa Todos que foram eleitos Nós vereadores Fomos eleitos O executivo Foi eleito E estamos agora Sendo cobrados Pelo povo E é assim que tem que ser É assim que funciona Não tem Aqui o filho chora Mas não vê meu filho É hora de trocar Equipe Algum componente Da equipe Na sua opinião Greg? Eu acredito Que seja hora De ajustes Não troca de equipe Mas ajustes Ajustes finos A gente tem levantado Certas falhas Que tem ocorrido Em algumas pastas Eu não vou aqui Elencar nomes E nem elencar fatos Mas fatos Que tem ocorrido Que poderiam ser evitados Se houvesse uma Organização Mais profunda Na direção Dessas pastas Não troca De cabeças Mas orientações Principalmente Dos políticos Mais antigos Que conhecem O MEPIE Que conhecem Como funciona E às vezes Um pouco mais De coronelismo Em cima da chefia Às vezes a chefia Está sendo um pouco Complacente E isso aí Não funciona Muito no serviço Público não Você acha que está muito Com a rédea solta Nesse caso? Está muito Cada um por si Deu o seu melhor E boa? Não, não muito Existe uma coordenação A gente sabe Em conversas ali Com os bastidores Sabe que existe Uma coordenação Existe um desejo Existe um objetivo Só que Acho que um pouco Mais de gana Está faltando Um pouco mais de gana Um pouco mais de pegada Para que a coisa deslanche As ideias são boas Os objetivos São bons Mas eu acho que Falta um pouco Mais de energia Mesmo Greg, até quando Vai a paciência Do vereador Para esperar A coisa deslanchar? Você disse que Tem aí uma questão De aguardar Tentar fazer Os três anos Funcionar Até que ponto Se chega Essa paciência E falar assim Não, agora não tem jeito Nós temos que cobrar Mesmo e cobrar De forma incisiva Na sua opinião É claro Eu acho que A partir do momento Que você Percebe Que mesmo Conversando Levando as ideias A coisa não anda Aí já começa A ficar difícil Toda gestão Se você quiser bater Você vai bater Toda gestão Pode ser qualquer uma Pode ser uma das melhores mundos Você vai achar Um lugarzinho Que você vai bater Então se a sua intenção É bater Você tem aí Matéria-prima De sobra A questão é Ao invés de bater O que está acontecendo No que a gente pode ajudar E vamos fazer a coisa andar Porque a cidade merece Essa que é a linha de raciocínio Mas se chegar Eu acho que na metade Do mandato Tanto nosso Como do executivo E a coisa realmente Estiver degringolada Ou não estiver andando Aí não tem jeito A gente tem que Fazer a cobrança Que a gente está aqui Para defender O interesse do público mesmo O erário do público E a estrutura do município Ô Greg Eu também não posso Fugir dessa pergunta Nesse nosso bate-papo Eu sei que nesse caso Você tem algumas limitações Para falar Eu acredito Se não tiver também É melhor ainda Mas com relação A delegacia de polícia Nós temos hoje A delegacia instalada Em duas casas Locadas Felizmente quem paga O aluguel É o governo do estado Mas ainda assim É o nosso imposto Que está pagando esse aluguel Sendo que há um prédio próprio Para que isso possa Estar instalado De forma definitiva O prédio próprio Da delegacia Todo mundo sabe Está ali parado Já há muitos anos Esperando alguém demolir Ou essa demolição Acontecer Para que se possa Fazer um projeto E aí construir A nova delegacia Ou seja Já há anos Que essa situação Está toda parada Enquanto isso O aluguel Vai sendo pago A polícia civil Vai ficando escanteada Se adaptando Em casas Para poder trabalhar Sendo que poderia ter Uma condição de trabalho Muito melhor Muito mais adequada E o serviço Também de certa forma Querendo ou não Acaba sendo prejudicado Ainda que aqui em Barili Nós temos a sorte De ter bons profissionais Na polícia civil E que conseguem solucionar Boa parte das ocorrências Mas ainda assim Poderia ser melhor Até que ponto Dá para você cobrar isso Sendo um integrante Da polícia civil E o que você acha Que dá para fazer Nesse sentido aí Greg Parece que deu uma cortadinha Está ativo Agora sim Está chegando Me ouviu até o final aí? Sim, ouvi, ouvi Eu tenho duas posições A posição de policial civil E a posição de vereador Na posição de policial civil Eu vejo com tristeza O ambiente que a gente Trabalhava naquele prédio lá Que quando chovia Chovia mais dentro Do que fora É um prédio Que está muito antigo E isso Nós ficamos felizes Quando nós conseguimos Fazer essa mudança Em 2015 Para um prédio Com melhor Qualidade De estrutura Para a gente Poder trabalhar Poder atender a população Então essa questão É como policial Como vereador Como vereador É o que eu disse Em uma das sessões Nós fomos fazer Uma visita Já no começo Do ano Na casa civil Do governo do estado E recebemos A notícia De que O governador Não quer Prédio parado E nem prédio Abandonado Eu saí de lá Muito feliz Achando que Agora vai Porém Porém A gente sente Um descaso Muito grande Nesse sentido A seccional De polícia De Ijaú O meu chefe De Ijaú Tem se desdobrado Enormemente Um projeto pronto Planilhas prontas A parte de engenharia Pronta Que sobe Esse material Sobe todo Para o DAP Que é a divisão De administração Da polícia civil Que cuida Dessa parte Os engenheiros De lá Analisam Pede renovação Da planilha Volta para lá Analisa novamente Fala que o custo Está muito alto Pede uma revisão De planilha De novo Volta o processo E isso está Desde 2015 Volando E fomos até Essa semana Falar com o diretor Do D. Inter 4 De Bauru Ele não pode Fazer muita coisa Ele até falou A parte administrativa Nossa Do D. Inter 4 E da Seccional De Jaú Ela 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 Junto com Barra Bonita São as maiores cidades Barra Bonita Já tem o prédio dela Pronto ali Belezeira E o nosso Está aguardando Todo esse tempo Então eu vejo isso Com muita tristeza E muito descaso Do governo do estado O governo do estado Tem feito um descaso Muito grande Com a polícia civil Tanto nos concursos Que não são Levados Em A frente Falta gente Para trabalhar Tanto nos vencimentos Nós estamos Quase cinco anos Sem sequer Serem Sem sequer Haver A reposição Inflacionária Inflacionária Que a gente não tem E a estrutura De trabalho Também Fica muito A desejar Está me ouvindo aí Greg Eu achei que tivesse Dado uma travadinha Voltou? Está tudo bem aí? Voltou Sim Tudo bem Então É aquele negócio O prédio Precisa ser Urgentemente Demolido A licitação Para a demolição Já está aprovada Porém falta o dinheiro O governo tem que liberar Pelo menos a licitação O dinheiro Para a demolição E depois para a construção Isso do governo do estado O governo do estado Tem que fazer isso O governo do estado O governo do estado A gente vai ter que fazer Mais uma força política Correr atrás Alguns deputados Amigos nossos Para ver se a gente consegue Que esse projeto Seja aprovado Está difícil Tem que pressionar lá Então em São Paulo Não dá Não há nada Que o município Possa fazer É Está fazendo O que é fazer Tentar fazer a intervenção Fazer os pedidos Alertar Até A prefeitura Poderia Oferecer Um prédio Para a polícia Mas a gente sabe Que não vai ter verbo Para isso Sim Para construir É um prédio Que vai custar Um milhão Uma obra de um milhão Dois milhões O orçamento Que foi feito Nesse projeto Está em quase Três milhões Está difícil Para liberar Dentro do estado E se a prefeitura E se a prefeitura Com meios próprios For lá E demolir Esse prédio Greg Pode? Isso tem que ser Um convênio Porque como esse prédio É da Secretaria Da Segurança A prefeitura Até pode oferecer Isso daí E tentar fazer Um convênio Poderia Quer dizer É o que vai acontecer Agora Agora a gente vai ter Que fazer Os caminhos políticos Até tentar resolver Isso daí Porque Eu acredito Como o prédio Da delegacia De Bariri Ele já tinha O nome Do Abelardo Maurício Martins Simões Acho que seria De grande interesse Do nosso prefeito Pois é E eu sei que é Porque eu já conversei Com ele a respeito disso E que fosse inaugurado O prédio novo Que leva até o nome Levaria o mesmo nome Que é do pai dele Então ele está Se empenhando Mas a briga aí Vai ser grande Agora Ainda na questão Da polícia civil Greg Nós tivemos recentemente Uma mudança Aqui na Na nossa delegacia Que Ao meu ver Particular Diego Santos Mais prejudicou Do que ajudou A população Que foi a centralização Na CPJ Aos finais de semana E a noite O plantão Que antes acontecia Aqui em Bariri Nesses horários E concentrava Aí a nossa região Hoje acontece Toda em Jaú Então tem que se deslocar Uma viatura Às vezes duas Até Jaú Para poder registrar Essa ocorrência Se tiver outra Registrando Tem que esperar Enfim Todo um trâmite Burocrático Demorado Já conversei Diversas vezes Com policiais militares Que foram para lá E ficaram praticamente O plantão inteiro Para poder registrar Uma ocorrência Sendo que nós temos O prédio aqui Da delegacia Seria o caso Também de uma pressão Política Para que isso mudasse Para que essa Microrregionalização Pudesse acontecer Aqui em Bariri Também Greg Veja bem Como é que funcionava A coisa Vamos explicar Para o pessoal Que é leigo Para a população A gente tem Aqui em Bariri Hoje Dez policiais civis Então são três São quatro Escrivais agora Porque veio mais um Certo? Veio o banco E são três Investigadores E dois delegados Suponhamos que a gente Atendesse os plantões Aqui Como a gente fazia Antigamente Plantões 24 horas A pessoa que atende O plantão A noite Ela tem que folgar Metade do dia anterior E o dia seguinte Depois que ela faz O plantão noturno E o que é? Essa pessoa ficaria Sozinha dentro da delegacia Como a gente já fez Várias vezes antigamente Atendendo os plantões noturnos Folgava no dia seguinte E acionava o delegado Quando precisava acionar Então ia faltar Dentro da estrutura da polícia Esse policial No cartório dele Na investigação Que ele tem que fazer No dia seguinte E isso ficava um ciclo A gente tirava Quando Uma época que ficou só eu E o Vicari Praticamente tirando Tirando plantões Era um dia sim Dia não Dia sim Dia não Que a gente Atendia ocorrências Então ficava complicado Aí fez-se um polo Que juntou as cidades De Bariri Itaju E Boracéia A gente atendia Esses polos E algumas pessoas Da região Ajudavam aqui A fazer esses plantões noturnos Isso porque ainda tinha Alguns policiais Na região Aí começaram As aposentadorias Os afastamentos Aí começou A diminuir A quantidade De funcionários Da polícia civil Logicamente Que a estratégia Das seccionais E dos deínticos Não podia ser outra A não ser Alocar esse pessoal Num polo Mais próximo possível Que seria um polo Maior E usar esses funcionários Remanescentes Esses policiais Civis Remanescentes Para poder dar Atendimento Naquela região Infelizmente Vai trombar Naquela situação Falta concurso Faltam policiais Certo Então não tem Nem condições De atender O público Do jeito que a gente Precisava atender Certo Ia faltar policial Na cidade De qualquer forma O policial Que tirou a noite aqui Ele ia folgar Nos outros dias Então sempre vai Estar faltando O policial militar Quando apresentava Os fatos Aqui em Bariri Então ele Ia ser atendido Por uma pessoa Que estava no plantão Essa pessoa ia começar A fazer ocorrência E acionar o delegado Que poderia ser O delegado da cidade Ou o delegado de fora Que estivesse respondendo Ia ter que esperar Da mesma forma Só que hoje Espera mais Tem que esperar mais Lá no plantão De Jaú Porque às vezes A fila é enorme Às vezes Chegar lá também É rapidinho Mas invariavelmente Demora E desguarnece A cidade aqui também Então se por um lado A administração Da polícia civil Está fazendo de tudo Para poder atender A comunidade O Estado não faz A parte dele Que é colocar policiais À disposição Do público A gente queria Ter uma gama De policiais Aqui na cidade Para poder fazer Um plantão 24 horas Bonitinho Redondinho Quem não queria? Pô, é tranquilo Mas hoje está Praticamente impossível E aguardem Dias piores Isso eu estou falando Como vereador Deixa eu deixar bem claro Não posso falar isso aí Como policial Como vereador Agora tem dias piores Porque muitos vão aposentar Exemplo Exemplo Nós temos aqui Na cidade de Barili mesmo Hoje Dos 10 que nós temos 4 já estão Se quiserem sair Já estão saindo E aí vai ficar Quem? Vai ficar 3 policiais Aqui para cuidar Do município De 35 mil habitantes Onde já se viu Uma situação dessa? É realmente complicado Aliás Deixar bem claro também Isso que o Greg Falou aqui agora Até na legendinha Aqui está Paulo Grigolin Vereador Então Nós estamos conversando Com o vereador Paulo Grigolin E não com o policial Paulo Grigolin É que Pela função Que ele exerce Pela profissão Que ele tem Ele tem mais conhecimento Técnico A respeito do assunto Então ele pode falar Um pouquinho mais Mais tranquilo Ô Greg Aproveitando aí A sua participação Lembrando que muita gente Pode mandar também Para a gente Via WhatsApp Aqui As perguntas Tem uma pessoa aqui Que pergunta A respeito do Poupa Tempo Ela lembra que você Faz parte do grupo Da Maria Pia E que foi quem Trouxe essa conquista Para a Barili Do Poupa Tempo Que até agora Não saiu do papel Que pé que está isso Vai sair ou vai continuar Nessa enrolação Que está acontecendo aí Vai Vai ter que sair Inclusive eu achei Um prédio Que poderia ser usado Pela prefeitura Mas é muito no centro Da cidade Apesar de ser um prédio novo E não ter lugar Para estacionar Vai ficar ruim nesse sentido Conversamos Já no começo Da questão Poupa Tempo Com o executivo Pensou-se ali Na rodoviária E na rodoviária É um ponto ótimo Que dá acesso Para todo mundo Mas precisaria ampliar Fazer uma obra De ampliação Para poder atender O Poupa Tempo Porque ele exige Mais ou menos 200 metros quadrados Para poder ser instalado E a prefeitura Teria que cuidar De toda a instalação Eu até achei Que fosse ser um pouco Mais rápido A situação Porque a Prodesp Já está a postos O Detran está a postos Todo o sistema Do estado Falou já Que está à disposição É só Encontrar aí Um local adequado E tem que ser Um local Bem pensado Porque tem que ter Um acesso fácil Para todos os lados Da cidade Tem muita gente Que tem calma Tem muita gente Que anda a pé De bicicleta Tem que ser Um lugar de fácil acesso Com estacionamento Com nível de segurança Adequado E eu acredito Que a rodoviária Ao meu ver Se ela sofresse Uma ampliação Não sei nem se tem verba Para isso Mas se sofresse Uma ampliação Poderia caber bem Um pouco Deu uma travadinha Deu uma travadinha de novo No seu áudio Pode concluir Por favor Estava falando Que a rodoviária É um bom lugar Está travando Aquele agente No churrasco Então acredito Assim Demorou um pouco Está demorando um pouco Para se ceder Esse lugar Porque Com toda essa Essa boa vontade Do Estado Em fazer isso Daí Seria Seria ótimo Para a cidade Seria ótimo Até para o próprio Executivo Ficar marcado Como o executivo Que trouxe Poupa Tempo Para a cidade Não pode perder Esse bonde não A gente está Tentando ajudar E eu acho Que vai dar certo Eu só queria Que fosse um pouco Mais rápido mesmo Bom A gente conversou Com o prefeito Também Perguntou a respeito Do Poupa Tempo Ele falou Que tem dois imóveis Em vista Um na Tiradentes E um na 15 de novembro E que esses imóveis Teriam que ser Locados Ou seja Tem que alugar O imóvel Será que não é barato Adequar a rodoviária Do que alugar Um imóvel Nesse tamanho Aí todo Eu acredito Que sim Mesmo porque Rodoviária já tem Uma estrutura Tem uma cobertura Ali E tem umas salas Já existentes Eu acho que se ampliasse Aquele lugar lá Que ali Nada mais é Do que parede Não vai ter muita coisa É parede Estrutura elétrica E rede Para poder a coisa funcionar Onde vai ficar A ar-condicionada A rede de computador A infra A infraestrutura Então ali Como já tem algumas salas Eu acho que seria De boa vida Pensar nesse caso Aumentar um pouco O espaço lá E chegar nesses 200 metros necessários São umas salas Meio quebradas A gente sabe Parece uma colmeia Mas dá para mexer Acho que ali seria ideal O ponto seria excelente Tem até a Rosângela Que está aqui com a gente Também acompanhando Pelo Facebook Lá sugere que O prédio do antigo SESI Também seria um bom local Embora a gente tenha Já o sol maior instalado lá Ele não usa 100% Na instalação também É, lá tem o projeto Sol maior A gente sabe É um projeto importante Está lá usando Não usa tudo Como você falou Também seria uma ótima ideia Porque ali dentro Onde tem um espaço Ali entre a quadra E os prédios Que faz um L Tem lugar para estacionamento Sim É um ponto Não é um ponto central Da cidade Mas fazer o que? Mas seria um ponto bom também Seria um ponto excelente De fácil estacionamento Amplo Já coberto Já com a estrutura montada Com salas E etc A gente tem uma ideia De usar aquele Aquele prédio lá Do finado Júnior Barbieri Nosso grande amigo Para trazer uma faculdade Lá Ou uns cursos técnicos Mas também Dá para se pensar Num pouco a tempo ali Não pode ficar parado Esperando o bonde passar Daqui a pouco Troca o governo E aí a gente perdeu O poupa tempo Acaba os quatro anos E não pode ficar Marcado negativamente Exatamente O Greg Também tem uma pessoa Perguntando aqui A Rita Ela pergunta o seguinte Sobre o projeto Das câmeras de segurança Que Se vai Se vai acontecer Se vai acontecer Alguma coisa Na verdade a gente tem Um projeto que foi aprovado Que é inclusive De autoria do vereador Leandro Gonzalez E que não está Sendo posto em prática Né Greg De que forma Que o legislativo Pode cobrar o executivo A cumprir as leis Que ele mesmo sanciona Tem se cobrado Até o próprio Leandro Tem cobrado Nas sessões Invariavelmente Tem sempre lembrado Nisso daí Certo Que Teve aprovação E que tem que ser levado A efeito Isso aí tem que funcionar Eu não sei se é a questão Às vezes De Expandio De custos Mas Em relação a custo-benefício É muito importante Que seja ampliado Hoje Nós possuímos Tecnologia Suficiente No mundo Que é uma área Que eu trabalho Para que Isso aí Seja até Barateado Você tem As câmeras De alto poder De resolução Que algumas Já estão instaladas Mas você pode Também usar Algumas câmeras Com resolução Um pouco mais Baixa Seriam Paliativas E Até a estrutura De rede Hoje as câmeras Funcionam praticamente Em nuvem Você consegue Uma câmera Independente Ela trabalhar Em nuvem Então acho que Alguns pontos Da cidade O custo Não seria Não seria tão grande Para implementar Esse tipo De sistema O Greg Nós também Tivemos Uma conversa Um tempo atrás Alguns anos atrás A respeito Da implantação Dessas câmeras Através de parceria Com as câmeras Residenciais Que é totalmente Possível Inclusive Via IP Via rede De computadores Isso é fácil De se implantar Também Você que tem Conhecimento Nessa área Tem Tem sistemas Como eu falei Sistemas em nuvem Eu não sei a questão De aluguel Se a prefeitura Pode alugar Esses espaços Eu acredito que sim Seria uma prestação De serviço Tem sistemas em nuvem Que você Pega a câmera Do Do cidadão Que está ligada Online Através do DVR Dele E por exemplo A câmera externa Dele Você libera Ele libera Essa câmera Um por exemplo Que está na rua Para jogar Essa câmera Na nuvem E essa câmera Pode fazer parte De um esquadrinhamento Lá Pela cidade toda Ou seja Dá para acessar Então hoje Há essa possibilidade É questão De um estudo técnico Um pouquinho mais avançado Mas essa possibilidade De usar O sistema De armazenamento De nuvem Para puxar Câmeras De quem quiser Quem desejar Que a sua câmera Que está na rua Participe Desse projeto É interessante Isso Está aí gente Tem um vereador Que tem conhecimento Na área Vamos explorar O homem Vamos fazer a coisa Andar E fazer funcionar Não custa nada Já vai lá Chega no homem Bate um lero Que rapidinho Essa coisa Às vezes Às vezes Às vezes Até com uma parceria Público-privada Às vezes A prefeitura Fala Mas eu não tenho Verma Mas os comerciantes Do município Estão todos No centro Da cidade Muitos deles Têm câmeras Voltadas para a rua Poderiam disponibilizar Poderiam disponibilizar Uma câmera Dessa E pagar Esse Quem sabe Uma colaboração Para ele pagar Esse caminho Até a nuvem Para que tenha Esse acesso Não é uma coisa O próprio Hoje Governador De estado De São Paulo O João Doria Quando era prefeito De São Paulo Implantou um sistema Desse Lá No município De São Paulo Que funciona Até agora Também Sim Isso aí Funciona E funciona Muito bem A gente tem Através Da empresa Que eu sou sócio A ideia De colocar A vizinhança Colaborativa Em cima De câmeras Então Cada Cada Proprietário Cede uma câmera Aí na rua E todos Os vizinhos Têm acesso Não precisa ter acesso Às câmeras Internas Mas pelo menos Uma câmera Na rua Quer dizer Todo mundo Tem acesso A uma câmera A todo o seu bairro Praticamente Então não é difícil Hoje em dia A tecnologia Ajuda muito Nesse sentido Greg Uma última pergunta Aqui Quem manda também A Rosângela Na verdade Não é nem uma É quase uma pergunta Ela fala o seguinte O que pode ser feito Na avenida Padre João Wade Para controlar A velocidade Dos motoristas De acordo com ela O pessoal passa Muito rápido Ali na descida Pegar 200 por hora Então Infelizmente A conscientização Desses condutores São Irresponsáveis Fica difícil De lidar Por mais que você Coloque obstáculos Você coloque Redutores Sinalização De orientação O ser humano O ser humano Às vezes Ele não pode ser Modificado Esse que é o problema O Greg O Luiz do Guincho Veio de pederneiras Para cá Há muitos anos Atrás E montou o pátio Que aqui não tinha Então uma iniciativa Privada dele Para prestar O serviço Para o Estado Na verdade Foi feito Bem precário O sistema Para resolver O problema Na ocasião Que era Também O mesmo fato Não ter onde Se recolherem Os veículos Com falta de licenciamento Sem documentação Falta de habilitação Embriaguez ao volante Envolvido com tráfico De drogas Tudo isso daí Aí ele montou Esse pátio E foi muito bem Obrigado Tinha um bom movimento Ele conseguia Manter o pátio Porque para manter O pátio Hoje vai de 8 A 13 mil reais No mínimo Para você ter Funcionários À disposição E encheram 24 horas Toda a estrutura Segurança suficiente Para que não mexam Nos veículos Porque se mexerem Ou danificarem Em algum veículo O dono do pátio É responsabilizado E tem que pagar Tudo bem Aí estava funcionando De repente Começaram a vir Recursos Seja através De advogados De despachantes De seja lá O que for Do próprio dono Para a justiça E a justiça Acabou várias vezes Concedendo Que o veículo Fosse retirado Dali Sem custas Isso O Luiz Ficava muito bravo Imagino Tentou recorrer Tentou recorrer A delegacia de polícia Ao comando Da PM Ao judiciário Tentou de todas as formas Mas lei É para ser cumprida E o magistrado Cumpre a lei Determina E ordem judicial A gente não discute A gente cumpre Luiz Cumpre isso daí Aí as recorrias Começaram também A diminuir Porque o que Começou a acontecer Embriaguez ao volante A legislação Permite que o veículo Que estava sendo utilizado Seja destinado A uma pessoa habilitada Presente Para que seja liberado Falta de habilitação Também passou A entregar Para uma pessoa Habilitada Liberado Então O movimento dele Começou a diminuir Ele falou Está impraticável Eu manter O pátio funcionar Aí acabou Fechando E nesse fechamento Quem sofre Também Além da gente Como policial Eu policial civil E a polícia militar Que param o veículo Não tem nem documento O veículo Não tem onde colocar Esse veículo Mesmo porque Como eu falei antes Se você recolhe um veículo Você é responsável Por tudo que acontece Com esse veículo Mesmo sendo um policial Se eu recolho esse veículo Na delegacia Ou se a PM Recolhe dentro do quartel Se esse veículo Se incendiar Se esse veículo For danificado Se esse veículo For subtraído A responsabilidade De quem recolheu Então Esse também é um problema Então Com o fechamento do pátio Começou esse transtorno Não pode recolher veículos A gente sabe que Existe agora também Uma vontade Do mesmo Luiz Intentar reativar o pátio Desde que haja as recolhas Mas Existe a temeridade De que essas recolhas Sejam efetuadas Por um, dois Por três meses Olha a dona Marinês Aparecendo Ô dona Marinês Oi, tudo bem? Tudo bom? Oi, você? Tô bem Tá ao vivo Olha que legal Eu não sabia Que você estava me vendo Você tá ao vivo Ah, a gente vê Aqui escapa tudo Essa é minha sogra Tô ao vivo E agora Isso aí Um beijo Tchau Tchau Aí Então esse pátio Também começou A A A não poder ser utilizado E causaram Todo esse transtorno Então o Luiz Tá pensando Às vezes E até Ver se ele consegue Um convênio Com a prefeitura Ou com o Detran A gente vai correr Agora atrás Do Detran Porque isso é uma É uma atividade Que tem que ser feita Pelo Detran E a gente vai correr Atrás de alguns políticos Novamente Entra aí a força política Falar com alguns deputados Que tem algum acesso Ao Detran Pra ver se a gente consegue Fechar um convênio Do Detran Aqui com o município Também é outro problema Que vai Estar causando Um grande transtorno Pra comunidade E tem que ser Tem que ser Alguma Alguma licitação Tem que ser Um contrato Como é que é isso? Qualquer pessoa Pode operar? Não Não Tudo que é Dispende Dispende Pro município O município Tem que ter licitação A gente sabe que Já tem um pátio Que funciona com licitação E Bariri Teria que ser Da mesma forma Vamos supor Que o município Tente Fazer uma licitação Pra contratar um pátio Tudo bem Licitação é uma coisa Vai ter dinheiro Pra poder Fazer uma licitação? Essa é uma questão Se for assumir Ele tem também Que fazer uma licitação Pra que esse pátio Seja contratado Travou? Não Tô acompanhando aqui Tá Então Então é isso A licitação Pode ser feita A licitação Pode ser feita Mas Se for pela prefeitura Tem que ter verba Pra isso Se for pelo DETRAN Vai ter que Mexer politicamente Pra que o DETRAN Comece a agir Nesse sentido A prefeitura Então pode montar Um por conta própria Desde que ela Regularize ele Dentro do que é esperado É isso? Pode Vamos supor que a prefeitura Tem interesse em montar Um pátio dela Ela tem que ter Um funcionário ali Um lincheiro Ou uma equipe 24 horas Pra buscar esses veículos Um lugar pra remover Esses veículos E assumir a responsabilidade Pela manutenção Desses veículos recolhidos Não Não é impossível não Precisaria haver custos aí Quanto ficaria pra prefeitura Porque depois que o veículo É recolhido Ele não é retirado Até 90 dias ali Ele pode ser leiloado Esse leilão gera Um retorno financeiro Que pode ser usado Pra administração do pátio As diárias de recolha Também geram Um certo valor Que pode ser usado Na manutenção do pátio Não é só gastos Tem a parte de lucro também E a prefeitura Poderia sim pensar Nesse sentido O O O E pro Detran Trazer esse pátio Pra cá Somente via Licitação Via Parceria com O O Parceria PPP né Parceria público-privada É isso? Ele não tem um guincho próprio Detran Tem? Isso É Aí teria Não Ele teria que fechar A mesma licitação E fechar Um contrato Com um particular O Detran Não tem esse serviço Legal Então É É complexo Né? É complexo Mas a gente Tá assim O Ayrton Tá bem empenhado Nessa situação Junto comigo Pra gente tentar Tentando Minerar Os caminhos Pra tentar Chegar no Detran Certo? Chegar no Detran Ver se a gente Pega um Um cacique Lá de boa alma Que olha Pra uma cidade De 35 mil habitantes Até Juntando Bariri, Itajú E Buraceia Ainda bem mais que isso E que ele coloca Um pátio aqui pra gente E pra finalizar Uma última pergunta Aqui Greg De uma pessoa Que tá com a gente Aqui Ela pediu pra não ser Identificada Mas ela diz o seguinte Gostaria de fazer Uma pergunta Saber se o vereador Pretende manter um diálogo Com o Poder Executivo Pra que seja viabilizado O retorno de local Adequado Para que os condenados Cumpram a pena De prestação de serviço A comunidade Que está suspensa Desde o momento Anterior à pandemia Atualmente Nosso município Não possui nenhum local Pra que sejam Desenvolvidas As atividades Pelos sentenciados Eu nem sabia Que tinha que ser Feito Local credenciado É isso? É assim Algumas decisões Judiciais Que as pessoas Cumprissem Essas obrigações Através de Atendimento Perto da Santa Casa Lava viatura Ajudar em pintura De prédios públicos E isso aí Isso aí Tá meio parado A gente sabe Que isso aí Tá Praticamente Desativado Então como ela falou Não tem A estrutura necessária Porque essas pessoas Cumpram as suas obrigações Pra que paguem Pelos seus Crimes Pela sua condenação Eu não Nunca travei Travei Nessa administração Conversa Nesse sentido Mas como foi levantado O problema Me proponho A estudar o caso Certo? Depois se você Tivesse a pessoa Vendo que ela não Quer se identificar Pra dar um retorno Pra ela Que eu vou estudar Esse caso Vê qual Qual o papel Do município Nesse sentido E vou sim Se for um papel Que o município Possa desenvolver Falar com o executivo Maravilha Greg Obrigado pela sua Participação aqui Com a gente ao vivo Respondendo as perguntas Da população Também batendo um papo Com a gente Quiser acrescentar algum assunto Fica à vontade Caso contrário O nosso muito obrigado Diego Essa é a importância Do sistema de comunicação Como que vocês têm aí De grande abrangência De grande audiência É levar pro público Tudo que a gente Tá fazendo O que a gente Tá pensando O que a gente Pretende fazer Como policial Ou como vereador Ou como cidadão Principalmente Como cidadão Então eu que agradeço Você abrir esse espaço Pra gente E me coloco À disposição De todos os ouvintes Aí Vocês aqui também Sempre que precisar De uma conversa De tirar uma dúvida Não se acanem não Pode chegar aqui Já estou acostumado Com isso Maravilha Mais uma vez Obrigado ao vereador Gregolin E a você Que acompanhou pelo Facebook O nosso muito obrigado Dentro de instantes Essa transmissão Estará disponível Na íntegra Na linha do tempo Pra que você possa ver E rever E enfim Procurar algum assunto Que você perdeu No meio do caminho E a você Que ouviu pelos 570M O nosso muito obrigado E até a próxima Valeu gente